o que estou aqui para começar mais um vídeo aqui do the sims freeplay no canal da logamer2 e aí pessoal boa noite para vocês não estamos mais utilizando músicas aqui só do jogo mesmo hoje eu vou ensinar para vocês como salvar o seu jogo na nuvem do the sims freeplay e por isso que eu estou nessa tela que a tela de opções do jogo deixa eu sair para vocês verem como é que funciona e nesses três pontinhos que tem aqui no meu emulador o blue stacks e você vai para essa tela de opções né eu tô chamando de opções para na verdade o seu nome isso aqui e você para você salvar o seu jogo você vai ter aqui embaixo o id do jogador fazendo que eu sou convidado que eu não estou conectado a nenhuma rede social ou seja não tô conectado a nem o Play Store e não tô conectada ao Facebook que são os dois locais onde você pode salvar na nuvem do the sims freeplay tá aqui tem um tempo dispositivo mas lembrando que eu tô no emulador então ele tá emulante no celular e aqui ó nesse botão azul fica a nuvem vamos clicar nela e como eu não tô conectada a a nenhuma rede social para salvar é o que a gente vai fazer hoje vamos lá que tá aqui deseja mudar para um aparelho novo mas não quer perder seu progresso isso também vale para você que você que atualizar o seu jogo mas sem perder o seu progresso hum você quer botar é simplesmente eu é deu algum problema no meu celular ele quebrou tem que mandar para assistência tive que deletar tudo não quer perder seu progresso e evite isso salvo na nuvem a nuvem permite que você invista os dados salvos e faça o download deles em seu aparelho novo por favor revista os detalhes de login e selecione continuar para ativar esse recurso observação nós nunca postaremos no Facebook sem sua autorização vocês porque sempre eu disse isso para você que para poder salvar você tem que autorizar lá no Facebook primeiro para que eu possa salvar aqui e é exatamente isso que a gente vai tentar fazer hoje então para isso claro você vai ter que ter uma uma conta do Facebook mas aí é possível por exemplo eu ter uma uma conta também na nuvem do Google Play eu posso tentar né eu posso tentar fazer um login aqui do Google Play mas eu só tenho parece que eu tenho só dois e-mails que funciona o que eu tenho para essa série e o que eu tenho na série principal e ela se interessa pelo Facebook eu nunca tentei aqui vamos vou tentar primeiro pela Google Play E aí e ele não funciona pela Google Play nesse esse é ruim que eu tenho é ruim gente é o tipo o joguinho o arquivo do jogo e não me permite salvar aqui ok bom então voltemos ao Facebook né e pelo Google Play não tá funcionando vamos tentar fazer login aqui e pronto é que ele vai te pedir por exemplo o seu login e senha do seu Facebook eu pretendo colocar aqui um que eu pretendo usar para essa gravação que não é nenhum dos dois que eu tenho aqui na verdade eu criei esse o meu e-mail só para fazer esse vídeo então vamos lá e depois que eu coloco o logo o e-mail e a senha vai aparecer essa mensagem entrar com o Facebook vocês conectam anteriormente não decide para usando o o Facebook gostaria de continuar eu posso continuar e salvar Oi e a gente vai fazer isso sim vamos continuar e pronto e tá aí né o nosso jogo já tá salvo não ele logo na conta e aqui a gente eu vou clicar em continuar e agora que a gente logo é que a gente vai salvar e eu posso download de dados salvo significa tá que eu tenho uma gravação aqui que faz 174 semanas que ela tá ali e eu tenho aqui uma outra gravação que eu posso colocar agora que é atual que eu estou mas eu fiquei muito curiosa para saber que gravação é essa aí ó que eu deixei cara faz muito tempo 174 setembro de função um ano né agora para salvar o seu progresso vai enviar os dados salvos o que é mesmo enviar seu progresso para nuvem ao selecionar sim todos os envios anteriores no todos os servidor serão substituídos ou seja você tem que tomar muito cuidado com isso você tem sua gravação você tá jogando não e aí você tem uma gravação nesse e-mail e você não vou salvar vai ficar salvar o meu antigo é um novo não só pode um por vez então a eu vou clicar em sim e assim estados salvos enviados para nuvem agora você pode fazer o download do seu progresso em um aparelho novo os dados expiram em sete dias ou seja esses dados que eu deixei aqui tem um prazo de sete sete dias para inspirar para expirar eu seja ele ele não tem validade mais ou seja aquela gravação de 174 semanas que eu tenho talvez não esteja mais lá bom então você clica em ok bom e pronto você salvou aí para o cinema eu não sei se salvou mesmo então a gente vai ver se você vai no mesmo caminho e aqui você vai ver a diferença agora você tem um id de jogador né e isso ainda dispositivo tem dois números aqui agora além disso na nuvem e você vai ter aqui embaixo enviada um minuto atrás via Android os dados salvos correspondem ao jogo atual e o download está indisponível e você só pode enviar ou seja enviar é salvar os dados e download dos dados salvos significa que você está baixando da nuvem para um novo celular como a gente está nesse celular já tem uma gravação a gente então pode fazer o download que você já está jogando mas a gente pode salvar então este é o tutorial de como salvar o seu progresso na nuvem do The Sims Freeplay eu espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe com os amigos se inscreva no canal e espero nos próximos vídeos do The Sims Freeplay então gente aproveita aí ó nós temos aqui aqui na descrição nós temos o link para você baixar o jogo você vai ser redirecionado através do AdFly e embaixo vai ter emulador que eu vou deixar sempre depois né depois agora eu não posso porque eu tô tentando verificar se eu consigo me afiliar o BlueStacks porque assim eu vou conseguir ganhar algum dinheiro toda vez que alguém baixar o emulador BlueStacks e jogar o The Sims Freeplay com ele e no caso o AdFly foi para a mesma coisa que é para conseguir pelo menos alguns centavos eu quero realmente gente consegui comprar equipamento para o canal para que a gente possa ter vídeo com mais qualidade até quem sabe uma intro só nós ou a gente poder fazer lives também né que seria muito legal muita muita gente já pediu live eu só não eu não consigo fazer live porque eu não tenho como fazer então se a gente começar a seguir esse padrão de afiliação de membros etc a gente vai poder ter coisas bem mais legais aqui no canal também isso não é só eu que penso nisso vários youtubers eles fazem essa aplicação de afiliados no canal então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vocês podem deixar aí nos comentários vídeo que vocês gostariam de assistir sobre a série desses mobile tá um pouquinho parada mas eu vou gravar hoje ainda que eu também tô muito curiosa para saber e sobre esses foi bem muitos vídeos foram deletados mas a gente vai gravar então até lá pessoal até os próximos vídeos tchau 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 tchau